Galera, estou falando aqui para vocês aqui do Brasil inteiro. Estou aqui na praia de Muturipe, em Fortaleza, no Ceará. Estou curtindo aqui uma praiazinha bem legal. Então, é o seguinte, essa aqui é a praia mais bonita do estado do Ceará. Essas pedras que vocês estão vendo, vou aqui pular aqui, presta atenção. Espera aí, vou tirar aqui. Isso aqui que vocês estão vendo, não são pedras. Olha, isso aqui são larvas vulcânicas. Estou dando aqui uma de biólogo. Estou dando aqui uma de biologia. Estou dando aqui uma de biologia. Estou mais perto aqui. Olha, está vendo? A pedra, o tamanho da pedra não sai, está vendo? Não sai, não sai. O tamanho dessa pedra aqui, está focalizando aí a pedra. Não sai, não sai. Não sai a pedra. Sabe por quê? Porque na realidade isso aqui não são pedras. Isso aqui é essa coisa linda que vocês vejam aí. Estão vendo? Olha para lá. Isso aqui é tudo. Essas rochas que vocês estão vendo, são larvas vulcânicas. Só para você olhar um pouquinho. Ali está os navios. É um lugar turístico, um lugar bastante gostoso. Para lá. Tem a praia de Gran Sema. Várias. Praia do Náutico. Praia. Existe várias praias. Beira Mara. Já vai eu caí. Exatamente. Misericórdia. Essa aqui é a minha cunhada. Irmã da minha futura esposa que está filmando daqui a pouco. Nós vamos mostrar aí o meu cunhado. Que é marido da Céssica. É, Francisco. É. Então nós estamos aqui. Estamos aqui curtindo a beira mar. Aqui em Fortaleza do Ceará. Quem quiser curtir aqui o mar. Ver essas coisas mais lindas aqui. É só vir para cá. Viu? Agora é o seguinte. Ela aqui, ó. Toda arrufiada. Toda descabelada. Descabelada. Está aí, ó. O vento não deixa os cabelos ficarem normal. É a minha noiva. Entendeu? Oi, pessoal. Pois é. Então, gente. É isso aqui, ó. Entendeu? Estado do Ceará. Entendeu? Deus falou que o melhor da terra é nós que iríamos desfrutar. Não é verdade, Céssica? É verdade. É verdade. Estou aqui desfrutando, ó. Ih! Glória a Deus. Ei! Ei, Francisco. Dá um tchauzinho para a galera aí. Viu? E é isso aí, gente. Eu aqui, ó. Fortaleza, Ceará. Já em treinada. Estamos aí. É nóis. Viu? Um abraço para todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.